No começo da manhã do sábado 7 de outubro, o jovem Ítalo Monteiro dos Santos de 28 anos perdeu a direção do veículo Prisma que dirigia pela BR-361, preencho que cruza o município de Catingueira e o acidente terminou fatal para o rapaz. O carro saiu da pista e capotou. O motorista, que era solteiro, natural de patos e residia no sítio Barreiro, município de Catingueira, morreu na hora, enquanto um amigo da vítima, que também seguia no veículo, não teve ferimentos graves, foi atendido pelo SAMU e depois liberado. Uma morte por acidente também foi registrada em Coremas. Foi no começo da noite desse domingo 8. O pintor José Roberto dos Santos Silva, de 52 anos, conhecido como Roberto Pintor, trafegava em uma moto pelo bairro Cabo Branco quando perdeu o controle do veículo e caiu. A queda tirou sua vida. O homem deixa três filhos adolescentes do primeiro casamento e era uma figura muito conhecida em Coremas, um profissional bastante requisitado para a pintura de casas, mas, segundo informações de familiares, costumava beber por dias seguidos nos finais de semana, o que pode explicar o acidente fatal em plena via urbana. Já em Piancó, um homem quase perde a vida depois de sofrer um atentado à bala. José Carlos da Silva, de 48 anos, foi atacado a tiros por um grupo em duas motos. A vítima estava na calçada de sua casa, no bairro Campo Novo, na noite desse domingo, quando os homens se aproximaram e começaram a atirar. Segundo informações policiais, José Carlos foi atingido por cinco disparos e, depois da fuga dos criminosos, levado para o hospital de Piancó e, em seguida, para o regional de Patos, mas seu quadro clínico é considerado bom. A sorte do homem é que ele entrou rapidamente para casa e não foi atingido pelos muitos disparos em sua direção. Ainda não se sabe, ao certo, o motivo da tentativa de homicídio. A família de Carlos está muito assustada e sabe que ele pode estar marcado para morrer. Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui, no jornal Folha do Vale. São mais de 400 mil visualizações no YouTube e milhares de visualizações em todas as nossas redes. Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itapuranga. Jornal Folha do Vale. Um jornal feito por quem tem credibilidade.